Em Tubarão, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto de gás. Tudo começa por um golpe, viu? Quem vai trazer as informações de como esse golpe acontece é o Juno César na tela. Olá, uma ótima noite a você e a todos que estão acompanhando Cidade Alerta Santa Catarina. Olha a situação que aconteceu no município de Tubarão e chamou bastante a atenção. Um trabalhador, vendedor de botijão de gás, ele estava com um caminhãozinho dele, e foi solicitado para ir até um edifício, um prédio. Chegando nesse local, um homem disse para ele, olha, o botijão de gás que você vai entregar é lá em cima no último andar. Então o trabalhador pegou do caminhãozinho dele um botijão de gás e foi subir a escada do prédio. Quando chegou lá em cima, bateu em uma porta. Naquela porta, a moradora disse, não, eu não pedi gás. O homem então recolheu o gás e foi até embaixo. Quando verificou, faltavam dois botijões dentro do caminhão dele. Ele caiu no verdadeiro golpe, né, onde uma pessoa aí solicitou o gás só para distrair ele, né, porque enquanto isso, enquanto o caminhão estava lá embaixo, sem ninguém cuidando, ele teve dois botijões furtados do caminhãozinho dele, esse trabalhador. Claro que agora a polícia civil investiga esse caso, a militar fez rondas, não conseguiu localizar ninguém que poderia ser responsável por esse fato. A civil agora está investigando esse caso, porque não é a primeira vez que isso acontece no município de Tubarão. Voltamos ao estúdio.